Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera, mais um vídeo aí do Campeonato Brasileiro de DLS rapaziada. Dessa vez estamos aqui na 24ª rodada do campeonato, vamos enfrentar aí o Juventude, né? Equipe do Juventude aí que está aí na última colocação do campeonato. Então é confronto de líder contra vice-líder, vamos lá para o jogo aqui. Tem que ganhar porque o Sport ganhou hoje, o Sport não sai da cola, né? Tropeçou, mas ainda está na cola. O jeito vai ser eu ganhar do Sport no jogo da volta, né? Acho que eu pego o Sport lá para a rodada 20, 28, acho que é lá na rodada 28 que eu vou pegar o Sport, mano. Então falta pouco aí para eu despachar o Sport. Eu não posso perder de novo não, mano, eu tenho que ganhar do Sport na próxima rodada. Na rodada 28, né? Na próxima rodada eu vou enfrentar a equipe do Palmeiras, depois eu acho que eu pego o Santos, se eu não me engano. Não lembro muito bem, mas eu acho que eu pego o Santos depois do Palmeiras. Mas vamos lá rapaziada, vamos lá para o jogo. Tentar fazer saldo de gols aqui nessa partida. Vambora. Van Dijk. Thiago Silva. Pugba. Sterling. Belo lançamento ali na frente para o Neymar. Neymar já fez o passe. Mbappé já guardou o primeiro. 1x0 para o Flamengo. Kylian Mbappé abre o placar aí para o Flamengo. Lembrando também, né rapaziada, que a briga ali do décimo para o quinto colocado está bem acirrada essa briga, mano. É questão de 6, 7 pontos aí, mano. Está bem acirrada essa briga aí do décimo ao quinto colocado. E comentem aí galera, qual... Opa, vamos fazer aqui o gol. Vambora. Boa, 2x0. Comentem aí rapaziada, quais os times que vocês acham que vai terminar o Campeonato Brasileiro no G6, rapaziada. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Para quem não sabe, a tabela está aí na descrição do vídeo, rapaziada. Primeiro link na descrição do vídeo é a tabela do Campeonato Brasileiro Série A. E eu vou deixar também na descrição do vídeo aí a tabela do Campeonato Brasileiro Série B também, né? Que a galera pede para eu trazer. Vambora. Mbappé. De Bruyne. Boa. 3x0 aí, só no toque. Toca para lá, troca para cá. Adversário fica perdidinho. E a gente vai ampliando aí o placar. Mbappé. Messi. Roubada de bola do De Bruyne. Belo lançamento na frente para o Cristiano Ronaldo. Vambora Cristiano... Ah, e trolou, mano. Eu ia fazer o drible, o Cristiano Ronaldo chutou, mano. Eu cliquei para arrastar o dedo na tela, né? Para cima, para fazer a lambreta. Mas o comando entendeu que eu dei dois toques na tela para chutar a bola, mano. Esse comando aí está muito zoado no jogo. Vambora. Lembrando também, rapaziada, que o jogo atualizou. O jogo atualizou. E é uma atualização que vai agradar muita gente, galera. Então, não percam aí o vídeo de hoje, né? Basicamente. Eu vou postar esse vídeo de madrugada. Então, de hoje, às 3 horas da tarde, né, galera? Não percam o vídeo aí da atualização. Uma atualização que vai agradar geral aí, galera. Da comunidade do DLS. Opa, Neymar. Cristiano Ronaldo salvou o goleiro. Salvou o goleiro do Juventude. 3x0 aí no primeiro tempo. O goleiro salvou aí na última bola, né? Tivemos 74% de posse de bola nesse primeiro tempo. Será que é recorde de posse de bola no campeonato? Vamos lá para o segundo tempo. Messi. Aí, carregando ali o Messi. Tenta o drible. Mbappé. Lá vem o Mbappé. Invadiu a área. Fez o passe. Cristiano Ronaldo. 4x0 para o Flamengo. Mais um gol do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga muito nessa posição aí de centroavante, né? Porque ele só tem o papel de empurrar a bola para o gol. Ele não tem o papel de driblar, de criar. Não. Ele só tem o papel de dominar e chutar para o gol, né? E é por isso que ele dá muito bem aí nessa formação, né? Na formação de dois atacantes ele não se dá bem porque ele é meio lento, o Cristiano Ronaldo, né? É pouca coisa lento, mas faz diferença na hora de você disputar a corrida com o seu adversário. Belo drible ali do Messi. Lá vem o Messi para ampliar. Salvou o goleiro. Defendeu ali o goleiro. Cruzamento na área. Cristiano Ronaldo. Van Dijk. Perde a bola o Van Dijk. Recupera. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Recebeu. Lá vem o Mbappé. Invadiu a área. Bateu para o gol. 5 a 0 para o Flamengo. Um belo drible ali do Mbappé. Uma bela jogada bem trabalhada ali do Flamengo. Lindo drible do Mbappé. E tocou. Deu um toquezinho sutil, né? Para deslocar do goleiro. Vamos fazer aqui as alterações. Vamos lá. Som. Mbappé. Ah, a bola não chegou, mano. Pega essa bola. Que isso? Vai, Cristiano. Ah, meu Deus. Vamos tentar fazer pelo menos mais um gol aqui, né? Vambora. Neymar. Sterling. Lá vem o Sterling. Perdeu a bola. A bola fica ali com o Neymar. Lá vai o Neymar disparando. Não tem marcação em cima dele. Agora chegou um ali. Neymar já deslocou a primeira marcação. Neymar tocou. Sterling bateu. E o frangaço do goleiro aí deixou a bola passar por debaixo do braço. E o Flamengo aumenta o placar. Vamos colocar agora o Mané no lugar do Sterling, né? Lembrando aí que o Mané também tem 100 de velocidade, assim como o Sterling. A diferença está na finalização, né? A finalização do Sterling está em 97, né? Mas lembrando que ele está com reforço de forma. O Mané não está com reforço de forma. Eita, o cara tentando gol do meio campo. Son. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Botou na frente. Lá vem o Mbappé para fazer mais um. 7x0 para o Flamengo. Vai aumentando bastante aí no seu saldo de gols. Perante o Sport. Vamos lá. Falta um minuto aí para acabar. Vai terminar o jogo. Giz dando mais 5 de acréscimo apenas. Já fiz todas as substituições, né? Então não dá para substituir mais ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Son. Mbappé. Albame. Ah! Que isso, mano? Eu fui driblar e o jogo chutou de novo, mano. Está muito ruim isso para jogar, mano. Opa! Falhou, falhou. E entregou a bola nos pés do Albameyang. E basicamente entregou o gol, né? O goleiro aí do Juventude. Albameyang se antecipou ali antes do zagueiro. Já guardou o oitavo gol. 8x0 para o Flamengo. Em cima do Juventude. Termina aí o jogo. Fim de papo. Lembrando que a próxima partida vamos enfrentar o Palmeiras. É! Flamengo e Palmeiras na próxima partida. Bom, rapaziada. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.